A CIDADE NO BRASIL 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 Se o İstanbul Eu queria dizer que eles estão vendo quando eles estão indo. Eles são importantes para eles, para a reflexão. Eles são importantes para eles estão aqui falando e não estão assim. Eu sós estão assistindo ele, eles estão assistindo ele. eu não acredito ser tão feliz por viver eu não acredito sessível eu diride-se só quando a gente eu escolheu você está devicando a desilhar slideshiver defesa O que é que vocês estão fazendo? O que é que vocês estão fazendo? O que é que vocês estão fazendo? Isso é o que acontece. Boas entradas. Em 2017, eles foram feitos. Mas eles foram feitos. Não vão Kath dicho que você estão fazendo 어렵os. Em 2017, eles foram feitos. Em 2017, eles foram feitos. Em 2017, eles foram feitos. Eles foram feitos. Nós já temos o maior lideramento. Nós somos feitos. Boas festas e feliz ano novo. Boas festas, irmãos e senhores. Boas festas e feliz ano novo. 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 Amém. 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 Amém.